A CIDADE NO BRASIL Crê para o flam, sabe muito e tenho plano de matando Por isso eu que viro eu assim, coração quebrado vira frio Move no silêncio e eu que eu te dando um bill Longe de que as fakes, nega só te dando um fostil Cata um love pra ninguém, nega siga só te feel Frio, coração quebrado vira frio Vídeo é um círculo, hoje é onde nos toca Seguei passos de minha pay, foi grande, era o quindanga Crê mora sem deixar nada, foi a conclusão que entrou Canta as coisas que eu estou prega, saíram cristalando Tive tropas que perdi vida pra uma coisa que as flam Se vou falar sem saber, rapaz te rinca tapar Dez de puta com ambições enriquez, que até descansam Enquanto cada minha mãe mãe sobrevive Dias melhores também, pra ganhar, mas tem que ir a risco Eu tenho que ir mais além, mas tem que dar alguém na vida E não dar bovida pra alguém, investe em money quentinha Não é que as hipóteses que tem, que é pouco que fica Tenendo a toma de alguém, se no caso um cabira rico Então tá morto atento, tá cansado de night to five Cansado de night to five, minha missão foi invisto Hoje a cheque de fim de mês, também na teta, pão vive 20 dólares por hora, 40 horas a week Será que 24 horas é suficiente pra mim? Que ela procura as quinta fãs e tudo bem, se faz assim Sacra liberta de que as dork põe a germe na mente Me comenta, crê, corrija minhas vagas Lucifer, impide tempo de cura minhas magos Lembra uma dinheira, faça, canta dura na mão Rapaz na criminalidade, mas sentença é boção Sabendo o sono é perdido, tô até o tempo inteiro Minhas vício, eu segui um caminho sem brilho Com muito exemplo de brilho 10 minutos atrás, minha mente está no suicídio Não tem que deixar em estresse, senão um copo de vinho Da sal a fio Fio Coração quebrado, minha tutora vira frio Sem pôr duro, nem os mogos, eu conheço a dão Sabendo se impera tudo, hoje o estudo tá largando Mas não crê, pôr flam Sabe muito, eu tenho plano de madame Por isso, eu que em vida, eu assim Coração quebrado, vira frio Mouve no silêncio, eu cantando no bill Longe de que as fakes, niggas, só turno fustil Got the love pra ninguém, niggas, sigam só te feel Frio Coração quebrado, vira frio Frio Coração quebrado, vira frio Coração quebrado, vira frio Coração quebrado, vira frio Mouve no silêncio, esperava, niggas, só turno fustil Que não tome de que as fakes, niggas, só turno fustil Frio 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 Amém. Amém.